A Júlia tá com dois assuntos importantes hoje. Um deles é a querida advogada, advogada que tá presa. Foi presa, pelo menos, passou por audiência de custódia. Daqui a pouquinho a Júlia vai nos atualizar. A advogada que agiu desse jeito, rapidinho, agiu de forma preconceituosa, cometeu uma injúria racial. Segundo a vítima ali, ela o chamou de macaco. O cara da lanchonete saiu ao ser xingado, ao ser atacado. Saiu, meteu o pé no carro dela, foi um alvoroço danado. Polícia na área e mulher presa. Ouça um pouco aí, rapidinho. Não, você não sabe não! Qualquer objeto que a senhora possua... Aí é o policial já informando pra ela que ela seria presa. Outro assunto com a Júlia é um caso triste pra caramba, de um menino de três anos de idade que foi atropelado aqui em São Paulo. O sujeito passou, acho que foi com uma van, em determinada rua aqui, criança atropelada, vítima morreu. Puxa vida, eu não tava ciente disso. Não sabia, não há na imagem, nessa imagem só aparece a van passar na rua e tal, não há o momento do atropelamento. Júlia, o que nós temos até o momento a respeito disso? Esse cara já deve ter sido identificado, porque dá pra ver nitidamente ali no circuito a placa da van e tudo mais. identificado está, já foi encontrado pela polícia, porque ele precisa se explicar. Ele atropelou a criança e fugiu do local do atropelamento, né, Júlia? Uma ótima tarde a você, querida. Bom trabalho. Muito boa tarde, Joel. Boa tarde pra quem acompanha o Brasil Gente. A gente fala aqui diretamente de Embu das Artes, Joel, onde essa situação muito triste aconteceu, né, o menino Gael de três anos foi atropelado ontem quando estava caminhando na rua com o tio por uma van, Joel. De acordo com a polícia, a gente acabou de conversar aqui com o delegado, ele falou comigo há pouco que já identificaram este homem, que já o localizaram, mas que ele ainda não está preso, Joel. Ele seria um idoso, o delegado já teria conversado assim rapidamente com este homem, claro que durante o Brasil Gente, a gente vai voltar com atualizações deste caso, mas um menino de três anos que caminhava na rua com o tio e foi atropelado por esta van e este homem fugiu do local no momento, né, não tinha se apresentado até hoje no início da tarde, mas a polícia já identificou e já o localizou, Joel. Que terrível, desesperador isso. É de arrepiar, não é, minha gente? Deus abençoe essa família. E esse cara precisa se explicar pra polícia por que fugiu do local do atropelamento. Acidente pode acontecer, você fugir dali não pode acontecer. Aquele momento ali que você tira da vítima quando ela necessita de uma prestação de socorro, precisa de um atendimento, é um momento vital e que pode ser decisivo. Todos nós entendemos bem disso, sabemos muito bem.